Sexta-feira em Cachoeira do Sul marca o fim da instabilidade no Rio Grande do Sul após ingresso de uma frente fria. O sol predomina desde o amanhecer. Tem algumas nuvens, mas sem nenhuma formação mais pesada. Temperatura mínima 13 graus e máxima 23. Sábado o sol também deve predominar, a mínima deve ficar em 15 graus e a máxima não passa dos 26. Domingo o sol vai seguir predominando. Temperatura mínima 16 graus e máxima 28. Veja a previsão para todo o Rio Grande do Sul. As tempestades passaram. Hoje a gente tem, como vemos no mapa, um pouco de nuvens no norte do Rio Grande do Sul em direção ao centro e depois outra camada no extremo sul. Em grande parte do oeste, centro e sul, uma massa de ar seco e frio garante céu claro e queda acentuada da temperatura. A máxima, na maioria das regiões, tende a oscilar entre 21 e 23 graus com alguns pontos de 26 a 27. No turno da noite, o tempo vai seguir firme com céu claro e queda gradual da temperatura. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, 23 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 23. Também 23. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul.